E aí, você está precisando fazer uma foto de longa exposição, quer transformar o rio num véu de noiva? Ou você tem uma necessidade de trabalhar com a lente mais aberta possível, ou seja, uma lente bem clara, com ela na abertura máxima, mas a luz lá fora está fortíssima. Isso aqui vai resolver o seu problema. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, pra quem não me conhece eu sou o Marcelo Barbucci e nesse canal faço reviews, tutoriais, falo sobre o mercado audiovisual e apresento bastidores de alguns dos meus jobs. Se você já chegou até aqui, dá um like nesse vídeo pro YouTube e levar pra mais gente. Isso aí não vai te custar nada, vai lá, deixa o like. Agora deixa eu te apresentar esse filtro aqui, o MRC ND1000 da série Nano da QNF Concept. Esse é um filtro magnético que facilita muito a troca de filtros na hora da produção. Ao invés de você ficar rosqueando o filtro, você rosqueia o anel adaptador magnético na sua lente uma única vez e depois só fica trocando o filtro. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre um kit de filtros magnéticos da QNF Concept que vou deixar aqui no card. Essa série Nano vem dos filtros que tem a aplicação do revestimento multi-coated, que são nanopartículas para ajudar a repelir líquidos e poeira, ajudando na limpeza e protegendo contra riscos. A qualidade de ótica e de construção desse filtro são excelentes, além de vir muito bem embalado e protegido, o que é muito importante já que esse aqui veio de bem longe. A embalagem desse filtro vem com três objetos, o anel adaptador magnético, o filtro ND1000 e uma tampa metálica que eu já adotei para usar na minha lente 1024 que usa um polarizador circular magnético também da QNF Concept. E falando do magnético desse filtro, ele é extremamente forte, o que te dá a segurança de manter ele grudado na lente mesmo com a lente apontando para baixo ou em movimentações mais rápidas. Logicamente que o filtro rosqueado não corre o risco de cair se sofrer um esbarrão mais forte, mas é uma questão de ter cuidado enquanto estiver usando o seu equipamento para ele não esbarrar em nada de uma forma mais forte. Quanto aos resultados do ND1000, ele consegue reduzir 10 pontos de exposição da sua lente, o que é muito interessante se você pretende fazer uma foto em longa exposição ou mesmo usar a sua lente clara com abertura total em um ambiente de luz intensa, onde o menor ISO ainda é muito forte. Pela qualidade que ele entrega e o valor dele, para mim, é um ótimo custo-benefício. E se você se interessou por esse filtro ND1000 magnético da QNF Concept, dá uma olhada no link que eu coloquei no descritivo desse vídeo. Vai lá, compra que você não vai se arrepender. Mesmo que você não precise dele, nesse momento, quando você precisar, já vai estar na sua mão. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou curte, compartilha, deixe seu comentário me dizendo o que você achou desse filtro ND1000 da QNF Concept. E se você ainda não é assinante do canal, já assina agora e clica no alerta para receber mais vídeos como esse e participar das minhas lives que são todas as quintas-feiras às 19 horas. E por falar em vídeos, vou deixar duas sugestões aqui para você e a gente vai se encontrar nesses vídeos. Até lá!